Esse carro é louco, é mais de medo. Eu quero que eu vou ir mais rápido e devido a minha sociedade. Bora, olha aí. Olha aí, 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 olha aí. Eita! Aight, eita, 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 you can talk to the roadie Aight, eita, nice back Aight, eita, 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 you can talk to the roadie Try and get more incoherent so they don't know I jump Aight, eita, 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 you can talk to the roadie ooooh 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 quando tava a pulo, você abra as pernas lá em cima porque meu Deus Que marido aqui, pulou, caiu, jogou o cavaleiro no céu. Pula pra frente. Aperta a frente e eu caia isso ali.